Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vou fazer um comparativo dos tratores mais fortes de cada marca. Aqui eu peguei as cinco maiores marcas no Brasil e o modelo mais potente de cada uma. E eu vou mostrar um pouquinho desses tratores seguindo a ordem de potência, tá? Do menor para o maior. Bem pessoal, então vamos começar com o menor trator da nossa lista, mas o maior modelo disponível hoje no Brasil da Massey Ferguson. Ele é o MF8737S Dyna BT, ele conta com tração 4x4, ele compartilha o motor da ACO, que é responsável por fornecer 370 cavalos a 1.900 RPM. Ele também tem um torque máximo disponível a 1.500 RPM, que é de 1.590 Nm. Esse motor tem um volume total de 8.4 litros, elétricos. Conta com 6 cilindros, turbo, com sistema de injeção Common Rail. A embreagem já conta com um sistema bem moderno, que dificilmente dá problema quando comparada ao sistema convencional para o cabo. Ela conta com solenoides elétricas, que fornece o óleo hidráulico para o funcionamento dos pacotes. A TDP desse trator, ela é acionada também de forma elétrica por solenoides, e ela conta com uma rotação constante de 1.000 RPM, podendo fornecer até 320 cavalos na TDP. A transmissão é uma Dyna VT. Ela é uma transmissão automática de variação contínua, com o nome técnico dado pela Massey, Dynamic Tractor Management. Ela é capaz de se adequar à velocidade do trator, dependendo do esforço que está sendo realizado e à necessidade de velocidade para a operação, podendo atingir até 40 km por hora para deslocamento, obviamente, sem realizar esforço operacional. Esse trator tem um peso bruto médio de 10.800 kg. Ele também conta com um sistema hidráulico traseiro de 3 pontos, com capacidade de levante de até 12 toneladas. Também a traseira conta com 6 pares de válvulas eletrônicas, as VCRs, capazes de fornecer até 175 litros por minuto. Ele tem como opcional a possibilidade de sistema hidráulico dianteiro. Aqui no Brasil não é muito comum, por causa a gente não encontra muitos implementos, mas é algo bem normal na Europa. Ele conta com um tanque de combustível de 630 litros e já possui sistema de piloto automático hidráulico embarcado, com duas possibilidades de receptor, tanto da Trimble quanto da Nove Eitel. Ao final das informações de cada modelo, eu vou deixar a ficha técnica. Para quem quiser olhar com mais calma, basta pausar o vídeo. O nosso próximo modelo é um Valtra S374. Como ele também é pertencente do grupo ACO, ele compartilha o mesmo motor com o MASSI que acabamos de ver. Só que aqui ele fornece 380 cv a 2.000 rpm e 1.540 Nm a 1.500 rpm, com os mesmos 8.4 litros, 6 cilindros. E uma coisa que chama atenção nesse trator é a velocidade máxima de deslocamento, que pode atingir até 50 km por hora. Óbvio que isso aí é deslocando numa estrada, sem fazer nenhum esforço, mas mesmo assim é uma velocidade acima do que é visto em outras marcas, que fica na casa de 40 km por hora. Eu acredito que esse valor se deva à transmissão CVT, que nada mais é do que duas polias associadas com uma correia, normalmente com malha de aço. Dessa forma, o trator tecnicamente não possui marchas, mas sim é a variação dessas polias que vai determinar a relação de redução para a transmissão. Esse trator tem fabricação europeia e está sendo trazido pela Valtra oficialmente, então é possível comprá-lo no Brasil sem grandes complicações. Além disso, o trator é equipado com uma cabine bem completa, com diversos recursos para facilitar a operação e o dia a dia do operador. Existem sistemas como o piloto automático, também conta com uma tela de 9 polegadas touchscreen, e os comandos todos à mão, com um joystick que reúne as principais funções do equipamento, dessa forma evitando movimentos necessários no dia a dia. Externamente, esse trator é bem robusto. Apesar de ocupar apenas a quarta colocação da nossa lista, certamente ele não vai passar despercebido aí na lavoura, ainda mais com sua cor externa toda em preto, se destacando perante a tradicional cor amarela da Valtra. A seguir, teremos algo curioso. Os três tratores no topo da nossa lista compartilham da mesma potência, 629 cavalos-vapor. O que vai diferenciá-los será a preferência pela marca, alguma tecnologia específica embarcada, ou alguma diferença de suporte ou conexão para implementos. E agora vamos falar um pouco da série 9R da John Deere, com o modelo 9620R. Esse trator conta com um motor 14.9 litros, da Cummins, capaz de fornecer 629 CV. Lembrando que isso é a potência nominal, a 2.100 RPM. Ele é um motor turbodiesel, 6 cilindros em linha, com 4 válvulas por câmara. Sua turbina conta com geometria variável, melhorando assim a eficiência do motor, se adequando com as variações de rotação e carga do motor. O sistema de injeção de combustível é o conhecido como o Rail, e sua transmissão é uma Power Shift E18. Ela tem 18 marchas para frente e 6 para ré, podendo atingir até 40 km por hora em deslocamentos. Este trator conta de série com uma suspensão no eixo dianteiro, chamada Hydra Cushion. Nessa forma, proporcionando uma melhor adequação do trator às adversidades do terreno, e também contribuindo para um melhor equilíbrio operacional, distribuindo o peso conforme a necessidade. Este trator conta com 5 pares de VCR de série. Elas são eletrônicas e também contam com uma extra, caso seja necessário para algum implemento. O sistema é capaz de fornecer uma pressão de até 200 bar, e também uma vazão de até 435 litros por minuto. Ele conta com um tanque de combustível de 1.514 litros, e um peso bruto de até 19.690 kg. Possui uma cabine ampla e confortável. Já conta com piloto automático AutoTrack de série. Juntamente com o braço de apoio no lado direito, está embutido uma tela touchscreen de 10 polegadas, facilitando a operação do equipamento com todos os recursos disponíveis com um toque. E agora vamos para mais dois modelos de 629 CV, que eu considero serem irmãos gêmeos. O primeiro é o Case Steiger 620, e o outro é o New Holland T9700. Ambos compartilham o mesmo motor, o mesmo projeto, então é por isso que eu vou falar um pouquinho deles juntos, porque eles são idênticos, que diferenciam mesmo a questão da estética, a cor, a grade, algum acabamento, mas nada de irrelevante. Então a gente pode falar de uma forma única, assim para não deixar o vídeo muito longo. Bem, como eu já tinha mencionado, ambos compartilham o mesmo motor de 629 CV, seis cilindros em linha, turbo diesel, com 24 válvulas, e um volume de 12.9 litros. Ele conta com uma transmissão full power shift, de 16 marchas, tanto para frente quanto para ré, podendo atingir até 40 km por hora. A TDP funciona em 1.000 RPM, e ele conta com 6 pares de VCR eletrônica, conseguindo fornecer um fluxo total de até 428 litros por minuto. Ambos modelos contam com um tanque de diesel de 1.722 litros, e outro para o Arla, de 250 litros. Eles têm um peso bruto de cerca de 21.800 kg, e também ambos já saem de fábrica completos com piloto automático da Trimble, modelo 372, e uma tela touchscreen quarta geração de 10 polegadas, facilitando assim a operação do equipamento, implementos, e também possibilitando a utilização do piloto automático. Tanto Casey, New Holland e John Deere contam com a opção de esteiras de borracha, porém eu não quis entrar nesse assunto, pois acho que é tema para outro vídeo. E isso também é preciso levar em consideração diversos aspectos, como tipo de cultura, tipo de solo, e também a questão de manutenção e o preço de aquisição. Então eu vou deixar para outro vídeo no futuro. É isso aí então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Valeu! E aí